Salve galera caíros aqui para mais um vídeo lindo e maravilhoso nesse canal Hoje eu vou dar para vocês um vídeo especial para vocês Lindas, maravilhosas, geniais e bondosas mulheres Hoje em março de 2022, comemoramos o dia da nova mulher Então hoje o canal Ross Drago vai deixar para vocês uma mensagem linda Espero que vocês curtam e amem, gostem da mensagem E eu quero deixar um recadinho para vocês, homens, prestem bem atenção Garotos, homens que são casados, namorados, homens que têm namoradas Pais e filhas Hoje é um dia para se comemorar, é um dia especial Não é porque hoje é o dia da nova mulher Você tem que comemorar com a sua mulher só hoje Não gente Todos os dias do ano, os 365 dias que nós temos no ano É importante para a mulher Hoje é uma data que foi tirada Uma data especial Para você estar ao lado dela muito mais do que o ano todo Aonde você está levando ela para um parque, para uma praça, para um cinema Curtir ela Adorar ela Curtir, sabe Ter aquele contato com ela Garotos, homens, não deixe de fazer isso com elas Elas merecem Não importa se são suas filhas Se são sua mulher, seu namorado Faça isso Faça que você vai deixar o dia dela feliz Não só o dia, como todos os dias do ano Os 365 dias que nós temos no ano Vai ser muito especial para vocês Vocês não sabem como vai deixar a mulher em que Eu, infelizmente, sou solteiro Há 12 anos não tenho uma namorada Não casei mais Mas estou aqui para dizer recado a vocês Conselho de amigo, gente Seja carinhoso, seja romântico Eu sei que hoje em dia o mundo não tem mais isso Hoje não existe mais romantismo Mas eu, profundamente no meu coração Eu ainda acredito Que existe o amor O romantismo O carinho Não tem nada tão lindo Que você chegar em casa com um buquete de flores Entregava a sua mulher Toma, amor, parabéns Hoje é o seu dia Sabe Não tem como irmos e pegar a sua mulher Ia em um churrascaria E eu sair com ela junto com ela Ao lado dela Hoje eu te adoro para você, meu bem Não tem como ter especial Pegar as suas filhas Filhas, não voltam Sair, ir passear com elas Ir no cinema Curtir um parque com elas Não tem como é gratificante Não tem como você pegar também a sua irmã Se você não tem namorada Não tem Pega a sua irmã Curte ela Saia com ela Mano, vamos lá comemorar Hoje é um dia especial Hoje é o seu dia Gente, lembrando Não quero deixar aqui O dia da mulher é todos os dias Hoje é uma data especial Não quero deixar nesse vídeo Vamos ler o seguinte O canal Rose Dragon vai deixar uma linda poesia para as mulheres Eu vou estar lendo aqui Espero mulheres que se examem E gostem da poesia Vamos lá? Eu vou ler vocês A mulher é a primeira da vida É o sal É o sangue É só o que não queima Destapado É o choro embriagado Na noite não é fria É a flor É a terra A mulher é a beleza A mulher é você Hoje é o seu dia Amanhã será o seu dia E onde foi também Porque o mundo é você O resto é seu rosto O resto é todo mundo que tem orgulho de seus passos Todas as mulheres do mundo carregam o peito A tatuagem da força Todas, sem exceção São o motor dos dias do resto da vida Do resto de outras pessoas E todos são paz E são luta E são abraço E são desabraço E são alegria E são a dor Todas as mulheres do mundo São o espelho do que a vida quer das pessoas Todas vocês, mulheres São a média do firmamento São a esperança Os que são e dão a vida Faz o legado mais difícil Conquistas fáceis e memoráveis Vocês são o sorriso do universo E o sorriso faz ricochete e atinge todos outros seres Felizmente o mundo, a vida agradece E chora sorriso de orgulho Por seu trabalho Junto do seu semelhante Obrigado por assistirem E por fazerem parte de nossas vidas De nosso coração Parabéns mulheres Todos os dias Detalhe que eu não falei Para deixar no final Faça feliz A melhor mulher do planeta Sua mãe Ela é a mulher que te colocou no mundo Ela é a mulher perfeita Eu não tenho mãe Mas você tem que entender Mãe é mãe Cuide sua mãe, gente Dá carinho para sua mãe Porque o dia que você perder sua mãe Vai sentir que é uma dor tão ruim De não ter tido uma mãe Aliás, ter tido a mãe E você não aproveitou ela Vamos lá, pessoal Não deixe de amar as mulheres E principalmente a sua mãe Muito obrigado Beijos Ah, não esquece de dar aquele amor de like Que lindo comentário E fala que você já duvide aí Eu sei que eu não sou um cara genial, especial Mas estou aqui trazendo isso aqui para vocês Com muito carinho, muito amor Obrigado, mulheres Obrigado, pessoal Até mais